Você tem que passar, aí você não passa mais. Nossa, é muito foda, né? Ou você não aprende e continua se fodendo, né? Você não aprende e continua se fodendo. Entendeu? Caiu muito já na vida? Oi? Caiu muito na vida a não ser andando skate? Ah, mano, pra caralho. Você andava? Você andava as partículas do skate, né? Andava pra caramba. Com o Kevin andava, nossa, muito tempo. Mas, mano, eu era mais bunda mole. Sempre fui mais, tipo, medo de me jogar. O Kevin, pai. Você é maldade. Um mês andando de skate, parecia que ele já tava, tipo, um ano, tá ligado? O moleque andava muito, viado. Já tava no Ralph. Você é louco, parça. Eu nunca tive coragem nem fodendo. Tipo, via, nós andava na pista ali perto de casa no Parque Novo Mundo. Na Praça da Marta ali, mano. Nós ficávamos andando ali. Os caras ficavam dropando de all-in, tá ligado? Tipo, os caras não colocavam o bagulho no quarto pra dropar. Os caras vinha andando, né? Os caras já vinham direto e já... Mano, eu via aquele bagulho e eu ficava em choque. Falei, mano, você ia aprender a dropar. O bagulho já é mó treta. Mano, o moleque foi, tipo, fez a primeira, errou. O brother, tipo, só dando a mão. Na segunda, ele já foi, tipo, sozinho. Depois disso, aprendeu a dropar. Mano, ele se jogava. Pai, ele fazia, velho. Tá nem é isso mais caro. Tudo, pai. Uma vez nós saímos... Nós tínhamos no Guarujá. Nós saímos do condomínio de Acapuco. Fomos gravar um bagulho na Praia da Enseada ali. Acho que é Praia da Enseada ou Pernambuco. Acho que é Pernambuco em frente ali ao condomínio. Enfim, saímos de lá. Tinha uns caras, a senhora pulando, dando mortal, tá ligado? Ele viu os caras pulando e falou, Nossa, irmão, vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Nunca fiz, vou tentar. Falei, mano, como que é? É, Sabrina. Toda vez que eu vinha falando as loucuras, querendo fazer os bagulho, eu falava, mano, sai dessa brisa. Cansado já, tá ligado? É de primeira. Um, dois, três. De primeira, cara. Foi que foi? Caiu em pé. Em pé. Só empurra pra cá que ele fica. Gostava das aventuras. Pai, o moleque é louco. Eu nunca aprendi da mortal na primeira vez. Eu vou tentar aqui. Me joga aí. Sai fora. Pai. Cai de cabeça na areia. É o que eu falei. Ele, pai, se ele desse... Se desse os cinco minutos dele, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Ou você brigava com ele, saia na mão com ele pra fazer ele entender. Tipo, não, não, tô chapando. Ô, mano, ele fazia... Já saiu na mão com ele quando era moleque? Hã? Já saiu na mão com ele quando era moleque? Não, não, de sair na mão com ele, não, nunca. Porque você é tipo amigo de força, né? Sim, sim, de sair na mão com ele, não. Só com o Iggy. Com o Iggy já. Agora, mano... Quem tomou o pau? Eu. Você tomou o pau com o Iggy e deu o pau. É que, mano, eu tinha aparelho na boca, mano. É um jagrandão gigante, mano. Dei um rodo nele na hora que eu levantei, ele me deu um rodo. Fui levantar e ele já deu logo uma boca. Puta, já aparelho, já encheu a boca. Aí já perde, né? Porque você já sai fora da briga. Puta, já falaram no KO. Tchau, acabou. Sangue, puta, já era. Não tem jeito, os caras estão na risada. Agora, o Kevin, quem bateu nele na segunda série foi minha sobrinha. Irmã... Irmã do... É? Segunda série, tá ligado? Lembra daqueles anéis que vinham no chiclete? De acrílico? Não sei, de plástico, assim. Nossa, pedrona gigante. Mano, minha sobrinha nasceu no mesmo dia que o Kevin. Mesmo ano, tá ligado? Mesma fita. E aí eles eram da mesma sala. Os dois começaram a discutir. O Kevin, mano, sempre foi atentado, né? Tomou tuando, tomou tuando, tomou tuando. Nadela foi lhe dando um soco no nariz dele. Jorrou sangue. Nossa, desceu os dois na segunda série. Segunda série, pai. Brigue como uma garota, hein? Não, minha sobrinha tá doida, minha sobrinha é... Nossa, doido com o seu copo. Borra doida, minha sobrinha. Tá doida. Minha mãe que criou, e tipo, ela é um ano de diferença que eu, tá ligado? Minha mãe que criou eu, e ela cresceu se pegando. Se batendo o dia inteiro. Saindo na mão. Saindo na mão todo dia, e ela... E puxa a cabelo e toma soca. E puxa a cabelo e toma soca. E dá soca e dá tapa, nossa. Saiu na boca com o meu irmão mais velho também. É, porque... Ali era louco, mano. Caralho, da hora, mano. Porra, mano. Não sabia que você conhecia desde moleque mesmo. Desde moleque, mano. Desde moleque. Conheci o Kevin primeiro que o Iggy. Desde novinho, assim. Era a mesma quebrada de vocês? Aham. Mesma quebrada. Tipo, Vila Ed e Vila Medeiros. É, a gente dá junto assim, segunda série, tudo bem. Tem que ser, mas dá pra uma boa. Vila Ed e Vila Medeiros é praticamente... Do lado, né? Do lado, tá ligado junto. Aí, são poucas escolas ali também pela região. Aí, né? Essa história nem sabia que vocês... Da nova de skate também. Por isso que você escutava o flip, né? Hã? O flip também. Exatamente. ZRM, ZLUK, FB, flip e tal. Doido, os caras... Não dá, pai. Zanah Norte, pesadelo. Não tem jeito. O lugar é da hora demais, velho. Porra. Eu falei pra ele, cara, você tem que voltar, mano. É a maior chave. Não tem um som gangueiro, assim, rua, tá ligado? É que fosse pra fazer só uns fit, né? ZRM. A maior chave, mano. Nossa, ia ser brabo. Escutava direto com o skate drink lá, mano. Põe na escada passar, velho, skate drink. Skate drink. Skate drink. Skate drink. Nossa, pesado, pesado. Tchau, vale. Vira um placão também, vale. Várias. 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 Obrigado.